O Rio Grande do Sul está passando por um dos maiores problemas que já passou em sua história. Na enchente de 1941, um sinal foi dado. O Estado até iniciou um processo de prevenção, mas hoje continua vivenciando uma tragédia, exatamente porque a manutenção do sistema que foi construído não aconteceu. Além disso, a legislação foi desrespeitada. Os fazendeiros desmataram tudo. O bioma pampa deixou de existir, que é comparável à floresta amazônica para nós aqui da região norte-nordeste. Diante dessa situação, é lamentável que vereadores do próprio Estado defendam o desmatamento em vez de defender a proteção. Não, porque lá não pode tocar porque não sei o que, porque é isso, porque é aquilo, aquele outro. Porque tem a nascente X, porque tem a mata nativa aquela, não pode mexer. Então eu quero que fique registrado nos anais dessa casa, o que eu vou dizer agora, porque eu vou apresentar, e não me importam os comentários que vão vir depois, para que todas as estradas principais, não qualquer estrada, as estradas principais do interior, seja retirada a vegetação cinco metros para cada lado. Porque todas as barreiras que caíram na minha região, Fazenda Sousa, Vila Oliva, o que foi que fez desmoronar? O que foi que fez cair a barreira? O peso das árvores, porque o solo encharcado, as raízes, não segura mais. A árvore com o seu peso, ela despenca junto com a terra e faz todos os desastres que nós vimos aí. Então, beira de estrada, tem que tirar cinco metros para cada lado, não interessa se é mata nativa, não interessa se é pinheiro. Eu não sei de onde que o senhor, nesses grupos de WhatsApp, o senhor tira tanta fake news para espalhar. O que o senhor está falando, vereador, e eu peço assim, olha, como é que o senhor incentiva o desmatamento? Aí corta cinco metros de árvore de um lado, corta cinco metros de outro lado, o que vai acontecer? O senhor sabe o que vai acontecer, vereador? Então, uma, duas árvores é insignificante perto do que pode acontecer para o meio ambiente. Aqui a chuva cai, olha, você não vê nada de terra descendo. Aqui, olha só, assim que bate, a terra desce. Às vezes, com imagens, fica mais claro, né? As raízes das plantas que mantêm, gente, o solo unido. E evita também que ele fique mais compacto e permite que a água penetre de maneira mais fácil e reduz a erosão. Com essa imagem fica muito claro o poder das plantas aí, nas encostas, principalmente nas rodovias também, né? Para evitar deslizamentos. Eu estou dizendo exatamente que, atualmente, o Rio Grande do Sul está colhendo o que o agronegócio plantou. O agronegócio destruiu as florestas. Todos nós sabemos a importância do agronegócio. Porém, o agronegócio também está sendo deletério para a sociedade. E é preciso que os órgãos, os governos, tomem iniciativas para a proteção das nossas florestas, principalmente do nosso bioma. Haja vista, são biomas diferenciados. O Brasil é diverso. Só derrubar floresta, só derrubar para plantar monocultura, isso não levará a nossa existência a uma existência pacífica. Porque nós precisamos conviver em harmonia com a natureza. Caso contrário, essa destruição, tanto lá quanto aqui, ela vai continuar existindo. Nós estamos em Caxias. É preciso que Caxias tome iniciativas na legislação. É preciso que o Legislativo Municipal tome iniciativas nesse sentido de mudar a legislação, convencer muitas autorizações ainda advêm do governo do Estado, mas é preciso que o município comece a tratar desse assunto. E é um momento de reflexão. Tudo que o Rio Grande do Sul está vivenciando agora, é um momento de reflexão para que todos possamos aprender. A legislação precisa mudar. Ou entendemos isso, ou a destruição vai levar à extinção humana. Muitas famílias estão morrendo porque o clima está respondendo aos desastres, as catástrofes estão vindo exatamente por conta da grande destruição. E é preciso que a gente se atente a isso. Vamos mudar essa realidade. Obrigado. E aí